Batalhando com esses dois, mano, puta que pariu Vocês vão ser um MC ou a coleção de Playmobil? Eu não tô entendendo, não vejo o que tá na minha frente Mas eu sei que tu é fraco e você não é inteligente Ó, ó, cê tá ligado, mano? Olha só no argumento Cê parece até um boneco de Lego, tomou poção de crescimento Um bagulho que é louco vai entrar no rock No cristal ele sabe muito bem, parece um pirulito pop Bagulho tá louco, é cimento, nem que o do orquílo é o reboco, cresce teu corpo Bagulho é louco que é grande pra caralho Bagulho é muito louco, freestyle que dá pra... Dá trabalho, olha toda essa plateia Com o covô desse tamanho cê não passa uma ideia Meu mano, cê é fraco, olha só, vou te explicar Cê tem muito que aprender, tu tem muito que se destacar Eu cresci mesmo, aqui é alma pura Mas eu cresci de intelecto, não cresci de estatura Aí, tá entendendo? Sigo improvisando Interlecto, estatura, os dois tá precisando Cê quer gastar minha onda não, não olha só Mas isso não me interessa, fala do motocão, valeu, eu dei isso de xereca E o bagulho é doido, quer gastar que eu vou assim O freestyle sabe muito bem que eu tô no sapatinho Pense de xereca, eu mando no argumento Falou de xereca, coisa que cê não tá comendo Bagulho tá doido, rindo na moral Em terra de xereca cê tá em greve de pau Aí meu mano, o verso é sanidade Nego drama, cê chegou e falou de virgindade Você ainda é vige, viado igual Michael Jackson Pensa que bater punheta na vida é fazer sexo? Primeiro round É, falou esse negócio aí Todo mundo, né? Ah, é isso aí mesmo Fazer o quê? Nego drama e Doug Iagami e John Barulho Iagami e John Barulho Nego drama e Doug 1x0 Iagami e John Segundo round, quem terminou o começo Oi, 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 oi Ah, menor Ah Ei, então tranquilo, cê sabe, vou te matar Meu mano, na moral, viu, eu chego pra me expressar Você só fala merda, meu maluco, eu falo merda Até agora eu sou fico, uma moleque novo e talento Cê quer falar de virgindade? Escuta o que eu falo aqui nessa cidade Eu não sou choice, mas eu sou digno Vocês são virgens do rap e eu não falo de signo Ah, ah, cê tá ligado, quer falar de virgindade Sabe muito bem que faz rima ser eduarda, qual foi? Você quer falar de virgindade, mas qual foi? Você pegou babadiang beijando eduarda Eu sou ilano, com a cabeça você tem o chute vira um crânio Cagulo é doido, vai ser coerente O crânio desse tamanho, tu tá com o dente Realmente o maluco tem anorexia Por isso que eu chego, tô rimando todo dia Meu maluco é namorado, sai da frente Eu tô sem freio, sem freio, sem freio, sem freio, sem freio Tu é virgem, eu rimo nesse fato Grilo pra você, o inseto que pula no mato Cristal é neurológico Clitóis pra você, é só um filósofo Tá ligado, mano? Olha só, ele é pro clima Quer gastar o cara, mano, sua dignidade Quem tirou foi Clara Lima E o maluco é louco, quer gastar como assim Só deu muito bem, o maluco tá doidão, é despedido Sua dignidade ninguém tirou Porque você é acabasse, você nunca transou Cagulo tá doido, eu tô tranquilão Você transou com a senhora, dando a palma da mão Segundo round, vamos botar a rima do segundo round Iegami John, Nego Dramidog Barulho, Nego Dramidog Barulho, Iegami John Iegami John, 2 a 0 pra próxima fase